Olá, bem-vindos ao Primeira Chamada. No programa de hoje nós vamos abordar a isenção da taxa de inscrição para o vestibular Unicamp 2017. Aqui no estúdio eu conto com a presença do professor Jaime Vaz, que é o coordenador de pesquisa da Comissão de Vestibulares da Unicamp. Professor, obrigada pela presença. Olá Juliana, sempre um prazer poder participar do Primeira Chamada. Obrigada, nós vamos tentar esclarecer as dúvidas e principalmente levar a informação aos candidatos que estão pensando em emprestar o vestibular Unicamp, cujas inscrições devem começar só em agosto, mas que não tem essa possibilidade de pagar a taxa da inscrição e uma alternativa seria então essa isenção, esse programa que a Unicamp tem de isentar alunos de baixa renda, né? Pessoas que não têm condições de pagar a taxa do vestibular como uma forma inclusive de incentivar aí a vinda de alunos especialmente de escolas públicas para a Unicamp. É isso mesmo, né professor? Sim Juliana, é isso. A ideia do programa de isenção, o programa de isenção, ele faz parte do PAES, chamado PAES, o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Unicamp. Quando a gente pensa assim, fala do PAES, o que chama atenção na maioria das pessoas à primeira vista é a questão da bonificação, mas existem outras coisas por trás, em particular a isenção, porque sabe-se que por mais que a taxa de vestibular é cara, né? Não pode falar ou não, quer dizer, para muitas pessoas ela não representa muita coisa, mas para as famílias de baixa renda é uma taxa cara. Por exemplo, ano passado ela foi de R$ 150,00. Esse ano ainda não está definida, mas se levarmos em conta que existe uma inflação, que os gastos do vestibular aumentaram de um ano para o outro, ela deve ter um pequeno reajuste para compensar essa inflação. Portanto, R$ 150,00 ou mesmo um pouquinho a mais é uma coisa substancial, em particular numa situação que a gente vive hoje, né? Que as famílias, uma certa incerteza, uma dificuldade grande, então faz parte, então, da... É um projeto, um programa bastante importante, né? Se a gente pensar, inclusive, que muitos desses candidatos não vão prestar só a Unicamp, né? É verdade, é verdade. Isso acaba onerando mesmo, né? Acho que a ideia é de que isso não seja, que o valor da taxa não seja um fator impeditivo para se prestar o vestibular, né, professor? Sim, é verdade. Sim, essa é a ideia por trás. Nós temos várias modalidades aí, então, para você que está interessado em pedir a isenção da taxa, ele precisaria, aí, o candidato se enquadrar numa dessas modalidades. Como é que funciona? Vamos esclarecer aí para quem está nos assistindo. Bom, o programa de isenção, existem três modalidades ao qual o candidato à isenção pode aplicar, pode solicitar a sua isenção. Então, a primeira modalidade é para o candidato efetivamente carente. Quer dizer, é... Bom, deixa eu só um pouquinho... Além de carente, né? Como o programa faz parte também do PAES, também tem que satisfazer certos prequisitos. Então, no caso desse, de ele ser carente, ele também tem que ter estudado, tá, em escola pública, tá? Mas, em resumo, um é o primeiro, é para os carentes. A modalidade dois é para os que são, os candidatos que são funcionários da Unicamp ou da Funcamp e a modalidade três para os candidatos aos cursos de licenciatura noturna. Certo. Então, voltando então um pouquinho aquela modalidade um. Então, a modalidade um é para aqueles que são, que estudaram, fizeram o ensino médio integralmente na rede pública de ensino, tá? O que estão cursando ou cursaram já, né? Ou já acabaram, né? O ensino médio, tá? Quer dizer, treineiro... Mas que, de qualquer maneira, o tenham feito na escola pública. Sim, é. Tenham feito na escola pública, mas não pode ser treineiro, tá? Ah, certo. Já tem que ter concluído. Tem, né? Tem que ter concluído ou estar concluindo o ensino médio todo em escola pública. Nesse ano, né? Nesse ano, né? Nesse ano. Ter, ser residente ou domiciliado no estado de São Paulo, tá? E dentro da modalidade um, ele também tem que ter, comprovar, quer dizer, tem que ter uma carência, né? A família tem que ter uma questão da renda da família. E para esse ano, a renda per capita, quer dizer, o critério para poder solicitar é ter uma renda familiar per capita de até R$ 1.100,00. Quer dizer, por... Vamos entender essa questão da renda, né? É por morador da casa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o candidato mora numa casa de... Com cinco pessoas vivendo na mesma casa, até R$ 5.500,00. R$ 5.500,00. Aí ele estaria dentro dessa faixa que vocês... Depois, nos blocos seguintes, nós vamos também explicar aí como é que é feita, né? Essa análise, o que o candidato deve prestar atenção e tudo mais. Então, tem essa primeira modalidade para baixa renda. Sim, então, essa é a primeira modalidade. A modalidade dois é para os funcionários da Funcamp ou da Unicamp. Também devem ter feito o ensino médio na rede pública de ensino e também ter cursado, já ter terminado ou estar terminando nesse ano o ensino médio. Então, essa é a modalidade dois. E a terceira modalidade é para os candidatos dos cursos de licenciatura noturna. São seis cursos. Espero não esquecê-los agora. Eu tenho minha colinha aqui. Então, é a licenciatura noturna em Biologia, em Matemática, a licenciatura em Física, a licenciatura integrada em Química e Física, a licenciatura em Letras e a licenciatura em Pedagogia. Exatamente. Não esqueci nada, né? Matemática falamos também, né? Matemática falamos. É, todas elas são no período noturno. Sim, então, todas no período noturno e qualquer candidato a esses cursos de licenciatura, independentemente de ter feito em escola pública ou não, terá isenção ao vestibular. Ah, isso é uma coisa diferente das outras modalidades, porque as outras a Convest exige que tenha feito o ensino médio em escolas da rede pública. Sim. Se ele escolher prestar uma licenciatura em período noturno, não há essa necessidade. Veja bem, o candidato pode fazer até duas opções na inscrição ao vestibular, para dois cursos. No caso de licenciatura, as duas opções, se ele fizer duas, as duas opções têm que ser em curso de licenciatura noturno. Correto. Quer dizer, aí sim ele vai ter isenção. Então, se ele só fizer uma opção no curso de licenciatura noturno, em algum desses, tem isenção. Se ele fizer duas nesses também, da mesma forma. Porém, ele não pode colocar a primeira opção, curso de licenciatura noturno e depois qualquer outro curso. Porque aí ele perde o direito a receber a isenção. Não é que ele poderia fazer o vestibular. Claro, claro. Mas ele não recebe a isenção. Não terá isenção. Tá. Acho que seria importante também, professor, a gente comentar o motivo dessa modalidade específica para as licenciaturas em período noturno. Por que é que a Unicamp incentiva os alunos a prestarem esses cursos? Eu penso, bom, essa foi uma decisão que está em vigor desde o ano passado, né? Está no vestibular 2016, já tinha iniciado isso. Então, foi uma decisão que foi aprovada pela Câmara do Vestibular. E a ideia, essencialmente, é incentivar as pessoas a fazerem cursos de licenciatura, especialmente aqueles que têm uma dificuldade maior, está em dúvida, se é uma questão financeira, né? Que isso não seja um empecilho para essas pessoas. É uma pequena colaboração, claro, para tentar aumentar o interesse pelos cursos de licenciatura. Licenciatura que forma professores, né? Sim, a gente sabe que não vai ser isso que vai resolver o problema. Mas, pelo menos, dentro do que é possível se fazer no vestibular, né? É o que a gente dá para fazer e nós estamos tentando dar essa colaboração. E acaba também, acredito, que sinalizando para a sociedade também isso, né? Formação de professores, investir na formação de professores de qualidade também, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É a sinalização do que é preciso fazer. A universidade tem todos os grupos que discutem as licenciaturas aqui dentro, tudo. É um trabalho sério, mas eu creio que é uma coisa a médio prazo, longo prazo, enfim. É o que a gente consegue fazer, o que nos resta, né? Dentro do vestibular. A Unicamp tem outras políticas. Sim, sim. Mas, dentro do vestibular é o que a gente pode fazer. Muito bem. Nós vamos continuar nosso bate-papo aqui no estúdio com o coordenador de pesquisa da Conveste no próximo bloco, já, já. De volta com o Primeira Chamada, que aborda hoje o tema da isenção da taxa de inscrição para o vestibular Unicamp 2017. Aqui no estúdio eu tenho a presença do coordenador de pesquisa da Conveste, o professor Jaime Vaz. Professor, obrigada, né? Nos ajudou aí no bloco anterior a esclarecer as modalidades da isenção. Nesse bloco, eu gostaria, então, de levar a informação para quem nos assiste de quais são os procedimentos, na prática, como é que ele faz para pedir a isenção. Pois bem, Juliana. Bom, primeiro eu lembro que a isenção, a inscrição, começou no dia 20 de abril e vai até o dia 23 de maio. Maio. É, 23 de maio. Quase um mês aí. Quase um mês. E, bom, durante esse período, o candidato à isenção tem que entrar no site da Conveste e fazer preencher o formulário que ele tem lá solicitando a isenção. E tem que também mandar a documentação referente ao pedido de acordo com a modalidade, conforme ele está solicitando, dentro das, como eu falei, da modalidade 1, 2 ou 3. Ali, no formulário de inscrição, ele já vai escolher a modalidade que ele quer participar. Ele vai ter a modalidade, sim. E, de acordo com isso, ele vai ter que enviar a documentação necessária. Certo. Então, por exemplo, na primeira modalidade, que é onde tem o maior número de solicitações, ele vai ter que enviar depois, quer dizer, eu lembro que a inscrição, isso é importante, é até o dia 23, e ele pode postar, enviar essa documentação durante esse período ou até no dia seguinte, no dia 24. 24 de maio. É, porque eu lembro que a pessoa pode se inscrever no final do dia, depois não ter mais como colocar no correio. Ah, correto, porque vocês deixam o formulário de inscrição até o dia 23 de maio. Sim, 23 à noite, sim. Então, ele tem o dia seguinte ainda. Para enviar a documentação. E é essa data que vale, a data da postagem dela no correio. Certo, não é a data que vai chegar para vocês na Conveste. Então, aí nessa documentação que ele tem que enviar, no caso da modalidade 1, bom, ele tem que, em todos os casos, tem que mandar um documento de identidade, seu RG, uma fotocópia do seu RG. No caso do, então, nessa modalidade 1, ele tem que enviar o histórico escolar dele, mostrando que ele fez todos os anos do ensino médio integralmente na rede pública. Se ele estiver cursando o terceiro ano, uma declaração da escola, onde ele está, junto com o histórico dos anos, nessa declaração, com os anos anteriores, mostrando o que fez, está em escola pública, e também um comprovante de residência. No caso, uma conta de lutos desse ano, recente. Certo, certo. Não é uma documentação complicada, né? Mas o pessoal acha que não é. Esse é o básico. E também, uma vez que ele está solicitando a modalidade 1, né? Que no caso das famílias, como elas passam tempo por necessidade, né? A comprovação de renda. Ah, correto. Então, tem que, as pessoas estão comprovante, por exemplo, declaração de imposto de renda, ou se não tem alguma coisa da família que mostre essa renda, né? Que ela não passa dos 1.100 por morador da casa. Por exemplo, se a pessoa está desempregada, com a cópia da carteira de trabalho, da última página, onde teve, né? Cessou o vínculo dele da página seguinte. Se tem gente que é aposentado, o recibo do INSS que ele recebeu. Enfim, na página da conversa, tem todas as instruções detalhadas sobre isso. Porque a gente imagina que são muitas situações, né? Sim, são várias situações. E a gente não vai lembrar aqui de falar cada uma delas em particular. Mas na página, como eu falei, da conversa, tem uma parte lá das perguntas mais frequentes. Então, lá a pessoa vai encontrar, tá? Certamente o caso. Um tira dúvidas. E mesmo que não tenha, ele sempre pode, no caso, fazer contato diretamente com a conversa. Isso sempre acontece. Sim, sim. Aí, durante todo esse período, que é praticamente um mês, tirar as dúvidas e poder preparar essa documentação, né? Porque o que acontece se ele faz a inscrição pela internet dentro do prazo, não manda os documentos, é ignorado. É ignorado, sim. Não é nem analisado. E vocês têm um levantamento do que é o erro mais comum na hora de enviar a documentação? Eles deixam de colocar... Acontece de tudo, viu? É. Acontece de tudo. Até já você vê gente que... Bom, tem gente que faz, às vezes, duas, três inscrições, não sabe como... Que envia documento original, em vez de... Mas o caso que acaba acontecendo mais é você não ter a renda. A comprovação da renda. A comprovação da renda. A pessoa se inscreve, manda tudo, mas não manda a comprovação da renda. Então, aí você não tem como analisar. Claro, porque vocês devem ter uma equipe que faz toda essa análise... Sim, cada inscrição é analisada. É, cada sua casa é analisada. Quer dizer, então você aí que está se preparando para pedir a isenção da taxa do vestibular da Unicamp, não pode deixar de lado nenhum documento aí dessa listagem que o professor diz que tem aí, né, na página da Conveste, para não correr o risco de ter esse pedido negado, né, professor? O resultado, vocês divulgam logo na sequência das análises? Sim, bom, tem todo o procedimento, ele demora um pouco, porque a demanda a gente espera que cresça até um pouco em relação ao ano passado, né, mas o número é grande, então até analisar tudo demora um certo tempo. O resultado desse ano vai sair no dia 29 de julho. De julho. Aí 29 de julho eles conseguem... Sim, são comunicados, o resultado sai na página da Converse e é enviado também um e-mail, para o e-mail indicado pela pessoa durante a inscrição, é enviado um e-mail informando o resultado. E aí esses isentos, né, os candidatos isentos que realmente foram contemplados aí, que tiverem o nome constando nessa listagem, eles já ficam inscritos no vestibular? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então vamos ressaltar. Então a inscrição, ela vai... Quer dizer, desculpa, o resultado sai no dia 29 de julho e a inscrição para o vestibular esse ano vai começar, se não me engano, no dia 1º. É na segunda-feira, dia 29 é uma sexta, então no dia 1º, a segunda-feira... De agosto. É, segunda-feira de agosto vai começar as inscrições para o vestibular. E a pessoa tem que se inscrever no vestibular. O que vai acontecer é que na hora que ele estiver fazendo a inscrição, ele vai receber, por ocasião da informação que ele foi contemplado com a isenção, ele vai receber um código. Então esse código, na hora de fazer a inscrição no vestibular, ele vai colocar esse código e aí vai considerar que ele está isento da taxa de inscrição. Não vai ser gerado boleto para ele nem nada, ele vai estar isento disso aí. Mas ele tem que fazer a inscrição e colocar isso, senão... Não é automático, né? De jeito nenhum, de modo algum. Ele perde aí o vestibular e ninguém... São duas coisas distintas. Tá, uma coisa é o processo de pedir essa isenção e outra coisa é a inscrição posterior no vestibular, né? Eu não sei se a pessoa ou não sabe ou não, mas ano passado, os que se inscreveram foram aproximadamente 90% dos contemplados. Quer dizer, teve aí um 10% que ganharam a inscrição e não se inscreveram. O que acontece com esses candidatos, assim, no sentido de que a conversa deu benefício, ele não se inscreveu, tem alguma penalização? Sim, se ele no ano seguinte ou no outro, nos dois próximos anos, se ele vier solicitar a isenção novamente, ele não vai ser contemplado. Ah, não pode. É, não, não pode. Então, quer dizer, desses que se solicitaram, vão ser desclassificados. Por exemplo, esse ano, a pessoa estiver solicitando isenção. Se ele foi contemplado nos dois anos anteriores com isenção e não se matriculou, ou ainda, mesmo que tenha matriculado, não foi fazer as provas, sim, ele está desclassificado. Ele não vai receber isenção. É, porque aí a gente acaba tirando o lugar de, talvez, outros candidatos, né? Sim, não, apenas isso. Tem que entender que há todo um processo, pessoas trabalhando dinheiro público envolvido. Então, tem que ter um certo respeito, né? Sem dúvida. É, não dá para perder aí os prazos, não dá para perder, para deixar de lado aí esse benefício que é importante para o candidato, mas é importante para a universidade também, né, professor? Sim, certamente. O professor lembrava que o programa de isenção é parte integrante do PAAS, que é o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Unicam, que dá bônus, né, pontos a mais nas notas dos candidatos no vestibular. E é sobre isso que nós vamos falar, então, no próximo bloco. O Primeiro da Chamada de hoje fala sobre a isenção da taxa de inscrição para o vestibular Unicampe 2017. O vestibular, as inscrições do vestibular só começam em agosto, né, professor? Mas a isenção já está acontecendo, né? Vamos lembrar a data aqui, então, final. É 23 de maio que os candidatos têm para, candidatos de baixa renda, de escola pública, têm para fazer o pedido para não pagar essa taxa, né? Que a taxa já não está definida ainda, né? Não, não está, mas como eu falei, tendo em vista a inflação do período, ano passado ela foi R$ 150,00, a gente espera que haja um pequeno... Aumento, um reajuste, né? Ok. Eu gostaria de abordar, olhar para esse programa de isenção, do ponto de vista da inclusão social, o quanto ele é importante para a universidade, para o ingresso, né, nos cursos de graduação da Unicampe. Vocês têm os números em relação ao ano anterior? Como é que foram os isentos esse ano? No ano passado a gente recebeu em torno de 7.300 solicitações de isenção. E após a análise toda, a demanda qualificada foi de aproximadamente 6.000, se eu não me engano, 5.995 solicitações que atendiam todos os critérios. E isso está dentro do número, acho que a gente não falou aqui, que o número, o total de isenções oferecidas dentro da modalidade 1, são 6.640 isenções. Ah, ok, aquela para a candidata de baixa renda. É, o dobro das vagas oferecidas no Brasil. O dobro das vagas, ou seja, 6.000... 6.640, são 3.320 vagas. E as outras? A modalidade 2 são 100 isenções, funcionários da Funcamp e da Unicampe, e a outra é ilimitada. Ilimitada, todo mundo tem que pedir, cumprir... Licenciatura noturna, é, é ilimitada. Mas então, ainda assim, você vê que o número está abaixo, ainda da demanda, de quanto nós oferecemos. Não alcançou. A demanda qualificada está abaixo do que é oferecido, ainda não alcançou isso. Destes, aproximadamente 6.000, que foram concedidas, se inscreveram efetivamente 5.400, foi o que eu tinha falado aqui, não dá, e desses, eu acho que aí é um número interessante, foram matriculados, que se matricularam, 213. Se você falar, 213 pode ser um número baixo, não é. Ainda mais se você olhar em relação ao número do ano passado, que foi 110. 110 pessoas, praticamente dobrou o número de 100 matriculados. Praticamente dobrou, praticamente dobrou. Isso diz o quê? Que o PAAS, as modificações que a gente fez no PAAS, do ano passado, do 2015 para 2016, foram importantes no sentido da inclusão, sobretudo, das pessoas de mais baixa renda. Isso, acho que todo mundo acompanhou os resultados do vestibular e viu que a quantidade de alunos de escola pública aumentou significativamente nesse ano. A Unicamp alcançou 47,6% dos matriculados. Dos matriculados, do total. Do total. E aí os isentos são 213. Foram mais aprovados, aprovados o número maior, é da ordem de 400 e pouco. Mas nem todos resolveram fazer, provavelmente. Aí são várias questões. Você pode passar em dois, três vestibulares e aí optar de acordo pelo critério geográfico, talvez onde seja mais próximo da sua casa. Certamente quem é de baixa renda tem que morar próximo de casa. Provavelmente vai optar por isso. E essa questão dos alunos de baixa renda, especialmente esses que recebem a isenção, ter tido um crescimento, também desmistifica um pouco essa coisa do acesso à Unicamp como algo que não é possível. Eu acho que esse talvez seja a maior barreira que essas pessoas têm. É uma certa auto-exclusão. A pessoa acha que a Unicamp não é para ele. Muitas vezes a pessoa, eu não sei por quê, mas enfim, a questão, não é fácil entrar, vamos falar a verdade, não é fácil entrar em uma universidade como a Unicamp. E aí, mas só que a diferença fundamental, penso eu, não é se você estudou em uma escola A ou escola B. A questão é você estar bem preparado ou não. Você pode, às vezes, ter estudado em uma escola pior do que outra, ou pelo menos com um histórico pior, mas se você se preparou bem, se você foi atrás das suas deficiências, você consegue, sim, passar por cima das adversidades. O PAAS te ajuda, é um programa que ajuda, mas a questão que eu penso fundamental por trás disso é estar bem preparado ou não. Quanto mais você vai estar, você necessita da preparação, depende, claro, da concorrência do seu curso. E a gente imagina também que esses alunos de escola pública precisam até de uma preparação maior em função da qualidade do ensino que não... Mas veja, é esse o ponto, e acho que esse é o ponto fundamental que está por trás. Você está bem preparado. Se você não se preparou, não tem mágica, você não vai conseguir entrar em um curso, mesmo que ele seja pouco concorrido. Então, esse é o ponto importante. Acho que tem que estar por trás. Porque o que a gente vê, quer dizer, quando o senhor coloca aqui, a Unicamp oferece muitas isenções, pelo menos mais do que tem demanda. E a gente não tem essa demanda, a gente não tem essa procura. Quer dizer, o programa é divulgado... Você vê que candidatos têm cursos que têm pouquíssimos candidatos inscritos em relação... Principalmente os de escola pública. De escola pública. Exatamente esse, sabe? Os candidatos de escola pública têm... É compreensível, por exemplo, os cursos noturnos têm muito maior procura do que os cursos diurnos. Então, os candidatos de escola pública têm... E aí você inclui a maioria do pessoal de baixa renda, uma procura maior pelos cursos noturnos. Porque, óbvio, ele precisa trabalhar também. Sem dúvida. Então, ele vai à noite onde ele pode tentar fazer a faculdade dele. Mas mesmo em outros casos, a pessoa pode ter condição, porque a universidade, para quem for ver, ela oferece muita ajuda para a permanência estudantil. Muita coisa. Acho que nenhuma universidade no Brasil tem um apoio estudantil... Para que ele se mantenha, né? Um orçamento, dedica uma fatia do orçamento tão grande como a Unicamp. Eu acho que eu tenho quase certeza absoluta disso. Que é a fatia do orçamento da Unicamp. Nenhuma outra universidade dedica tanto para a permanência estudantil. Só que a pessoa ainda tem que conseguir entrar. Então, às vezes ela não sabe, ou ela se exclui disso. Então, nos cursos diurnos, você vê a procura é muito menor. É um problema grande isso. A pessoa tem que tentar fazer, muitas vezes, e aí acaba não acontecendo. A mesma proporção, é claro, dos cursos noturnos. Então, se você está assistindo, ajude a divulgar o programa de isenção da Unicamp para o pessoal que é o público, né? Que é o pessoal... São os estudantes de escolas públicas, estudantes de baixa renda. Incentive aí as pessoas que você conhece, ajude aí a divulgar, porque a universidade tem sinalizado que quer esses alunos, inclusive porque o desempenho deles, né, professor, não é o tema do programa, mas acho que a gente pode comentar um pouquinho isso também. O desempenho deles, vocês têm estudos que mostram como é? Não, a gente acompanha, a conversa acompanha todos os alunos, todos que entram, passam para o vestibular, entram na universidade, a gente acompanha o desempenho desse aluno ao longo de toda a graduação. A gente acompanha de todos os alunos. E tem claras indicações disso, a gente tem, consegue, está mais do que provado isso para a gente. No primeiro semestre, você percebe que, se você separar, né, os grupos dos que entraram pelo programa, né, pelo PAIS, e o grupo dos que não PAIS, vamos dizer, PAIS e não PAIS, logo no primeiro semestre, há ainda uma separação desses grupos. Você vê que o desempenho médio de um grupo acaba sendo melhor do que o outro, no primeiro semestre. No segundo semestre, você vê que ele vai diminuindo a diferença. E de modo que a partir do terceiro semestre de graduação em diante, praticamente você não pode dizer uma diferença estatística significativa entre um grupo e o outro. Claro que individualmente pode ter, mas eu estou falando do grupo em geral. Em média, as notas. Em média, sim. Isso é muito importante, né, porque também ajuda a desmistificar um pouco. O que acontece, e você pode até esperar que vai acontecer, é que dependendo do grupo de uma área ou da outra, haja uma diferença um pouco maior ou outra. Tá, flutuações existem. Mas você não pode dizer que o grupo entrou e fala, ah, esse estudante aqui não vai ser um bom estudante. De modo algum. Não é possível afirmar isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Correto. Muito bem. Quer deixar um último recado de incentivo aí para quem nos assiste? Não, é que a pessoa tem que acreditar em si. Não é fácil entrar na universidade com a Unicamp. Todos os ranks colocam a Unicamp entre as melhores universidades do mundo e você espera que seja fácil. Não é. Mas, veja, tudo depende da vontade. A gente oferece a isenção. Depois você tem aqui dentro onde oferece possibilidades de permanência. Então, a pessoa, a gente sabe que, embora tenha dificuldade, mas na hora do vestibular a gente oferece bonificação. Quer dizer, acho que a gente faz tudo que está ao nosso alcance. A pessoa, se ela quiser, se ela for estudar e for atrás, a gente tem exemplos de quantos. Nesse ano, as pessoas viram várias reportagens das pessoas superando seus obstáculos, passando em cursos concorridos, mas se dedicando. Então, é possível. A pessoa precisa acreditar em si, acreditar nos seus sonhos e ir atrás. O que a gente pode fazer, a gente faz. Só que a prova pela pessoa, a gente não pode fazer. Não pode fazer. Aí já não dá. Ok, professora, agradeço muito a presença, os esclarecimentos. Lembrando, então, que você tem prazo até o dia 23 de maio para fazer o pedido de isenção aí pela página da Comissão de Vestibulares, que é conveste.unicamp.br, onde tem todas as informações também, e mandar a documentação, no máximo, postada até o dia 24 de maio. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho